E o nosso repórter de Paranaíba já está a postos aí para nos informar o que aconteceu e que virou notícia em Paranaíba e região. O BRF apremiu mais de uma tonelada de maconha na data de ontem, terça-feira, dia 24, durante fiscalização na BR-158 aqui em Paranaíba. A droga era transportada em um veículo Ford EcoSport e era conduzido por um jovem de 18 anos. Segundo a PRF, os agentes federais realizavam a fiscalização na BR-158 no quilômetro 108 da rodovia, por volta das 9h40 da manhã, quando tentaram abordar o veículo. Porém, o autor não obedeceu a ordem e fugiu. Os policiais perseguiram o carro, que acabou entrando em um canavial às margens da rodovia, mas foi abordado e o motorista preso pelos agentes. O jovem transportava 1.029,4 kg de maconha, além de R$ 433,00 em dinheiro, dois aparelhos celulares e um rádio comunicador. Ele não informou onde pegou a droga e para onde seria levada. O autor foi encaminhado para a primeira delegacia da Polícia Civil aqui de Paranaíba, juntamente com o veículo e a droga. Mulher aciona a polícia para buscar o seu filho na casa de ex-companheiro. Segundo as informações do boletim de ocorrência, na data de ontem, por volta das 9h da noite, a equipe da Força Tática foi acionada a comparecer ali no bairro Santo Antônio, para acompanhar uma mulher de 36 anos até a residência de seu ex-convivente para buscar um de seus filhos, pois a guarda é da genitora e, segundo ela, o pai se recusava a entregar o filho. No local, em contato com a solicitante, essa relatou que seu filho já estava na casa do pai há quase um mês, porém a guarda do filho é dela e que, na presente data, tentou contato com o filho para pedir para que ele voltasse para casa, mas seu filho apenas visualizava as mensagens enviadas pelo aplicativo do WhatsApp e não respondia, o que lhe causou preocupação. Por já ter medida protetiva contra o ex-companheiro, ela acionou a polícia para acompanhar a busca de seu menino, de seu filho. Segundo os policiais, ao informar o pai da criança sobre o motivo da presença policial, o mesmo passou a discutir com a mulher de 36 anos, vindo ameaçá-la dizendo, desse jeito você não passa de 40 dias, sendo necessária a lei repreender as duas partes para cessar a discussão. Em ato contínuo, um homem de 43 anos passou a dificultar a resolução do conflito em questão envolvendo a criança e sua ex-convivente, buscando acontecimentos... Obrigado. 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 Obrigado.